O sonho do tricampeonato inédito está mais perto para o Timão, mas as Guerreiras Grenas podem virar o jogo. Domingo, às 8 da noite, é semifinal. Corinthians e Ferroviária, ao vivo. Brasileirão Feminino é Band. Oferecimento na riachuelo.com, você encontra moda e muito mais. E casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro.